Muitos acontecimentos hoje, terça-feira, dia 29 de novembro, em Mar do Sertão. Mas antes, lembre-se de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações, assim conseguimos trazer os resumos de sua novela preferida todos os dias para você. Kandoka e Labib reatam a amizade. Já Padre Zezo ajuda Timbó a aceitar a exumação do corpo de seu pai de suas terras. Orientado por Tertulinho, Márcio inventa para Vespertino, que José ordenou o interrompimento de sua defesa. Depois, José confessa a Maruã, que não aceita sua destituição, quando Tertulinho chega. Lorena e Labib desconfiam, quando Kandoka conta sobre o convite de Eudoro. Deudora e Pajéu ameaçam Eudoro. Tertulinho procura Vespertino. Mais tarde, Laura é nomeada CEO da JM Echadad. Sabá e Nivalda acessam o celular do Coronel. Quintilha demite Xaviera. No final, José visita o Coronel. Deixe nos comentários qual a sua opinião sobre a novela. Inscreva-se no canal, para ficar por dentro de todos os capítulos. Obrigada por me assistir, fiquem com Deus e até a próxima.